E aí tá gravando desse celular, tá, que é o J7, o que eu tô gravando é o meu, ok, vou tá gravando a tela desse celular, com o do meu eu vou colocar de canto, tá ligado, só vou ficar praticamente telando, né, vamos dizer, pra você estar vendo como que é, como que era a minha jogabilidade nesse celular, tá ligado, tipo eu jogava nesse, parei de jogar, aí voltei e tipo agora tô no S8. Ok, vou tá mostrando pra vocês a jogabilidade, mano, esse celular é muito bom pra puxar capa, vocês nem tá ligado, mano, nesse eu puxo mais capa do que no S8, se duvidar, tá ligado, eu vou tá mostrando pra vocês, desculpa o barulho aí de vento ou algo, tipo, porque mano, é o único lugar que eu tenho pra gravar, porque o resto da casa é todo barulhento, então, eu espero que vocês gostem. Opa, e aí, bora pro vídeo, beleza, seguinte, já degou aqui com o J7, como vocês podem estar vendo, né, é, eu vou tá colocando a tela do S8 aqui, eu tô sincronizando os vídeos, aí, já coloquei, beleza, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá, Não vai ser um vídeo longo, não vai ser, eu só quero que vocês vejam a jogabilidade do J7 Neo hoje, né, dia, ele não trava, tropa, é um celular que tipo, mano, pra quem não tem condições, dá pra jogar, tá ligado, um celular que realmente dá pra jogar, não é de se reclamar, né, É, e tipo assim, vou tá jogando, que vocês podem ver aqui, vou tá me matando aqui no Galaxy S8, né, como vocês podem estar vendo, vou tá me suicidando aqui por enquanto, e o outro, vou tá esperando aqui pra mim poder ficar telando, né, tropa, vamos tomar aquela balinha, já tô tomando dano ali, né, que vocês podem estar vendo, e eu deixei o som do outro celular, né, porque o som do meu celular mesmo, ele não grava o áudio interno, tipo, o do, do J7, quer dizer, ele não grava o áudio interno, Então, eu vou deixar o do, vou tá deixando do, do Galaxy S8, ok, enrolei um pouquinho ali mais, vamos lá, bom, vocês podem ver, tropa, tá fluído, só as configurações, hein, que eu não consigo me dar bem ainda, ó, vamos puxar aquele capa, ah, ai, o capa já tá em dia, hein, tropinha, vamo que vamo, hein, vamo lá, vamo tá finalizando essa kill, vocês podem ver, no, no Galaxy S8 tá normal, tropa, ó, é, tá daorinha, mano, já finalizei aqui, tô tomando, eita, ai, caramba, tomando, toma aquele capa, logo, mano, você é louco, já vai tomando, eita, miséria, tomei só um, também tava meado, né, mano, fazer o que, haha, fazer o que, vamo que vamo, vou tá me matando de novo aqui no outro celular, Esse mapa, mano, esse mapa Kalahari é muito ruim, tropa, você é louco, mano, é, rapaziada, eu, esse vídeo é um pouco também, que eu quero falar pra vocês, que tem um celular um pouco ruim, tá ligado, tipo assim, não desiste não, mano, tá ligado, Se seu celular trava, esquenta, é, você acha impossível o seu sonho, mano, mas não desiste não, mano, tá ligado, é, fraco é quem desiste, mano, entendeu, eu, eu, tipo assim, eu lembro que eu jogava no J7, e, eu ficava, mano, quem joga comigo sabe, tropa, mesmo assim, tipo, Eu, eu nunca reclamei de lag, mano, tá ligado, ficava reclamando de travamento, assim, eu só travava, mano, eu não ficava reclamando, tá ligado, só jogava, e foda-se, mano, tentava dar o meu melhor, travando mesmo, de qualquer jeito, eu tentava dar o meu melhor, e não conseguia, Mano, esse cara tá demorando pra me matar, hein, tropa, minha nossa senhora, olha lá, e eu tentava dar o meu melhor, tá ligado, dependente se tava travando, mano, tá ligado, é, não dei, mano, essa partida aqui foi horrível, tropa, mas, tá foda, mano, Porque esse cara, mano, tipo assim, a conta que tá no J7, é uma conta nova, então, puxou muita gente, tipo, como que eu vou dizer, muita gente iniciante, tá ligado, é, não posso chamar os outros de noob, né, mas, não importa, não merece ninguém, não, tropa, pode, pronto, agora eu já morri aqui, vou esperar, agora vamos lá com o J7, é, tipo assim, não desiste, mano, tá ligado, uma hora você vai conseguir comprar um celular, outra hora você vai, né, você vai tá conseguindo, mano, então não desiste não, rapaziada, Tá ligado, tá ligado, espera um pouco, mano, vocês podem ver que partida aqui, mas, bora que bora, vamos, vamos dar continuidade aqui, mano, tá complicado, vocês podem ver, tropa, tô gravando e não tá travando tanto, né, o J7, como vocês podem tá vendo aí, é, e, mano, eu fiz um burrice nesse vídeo, porque era só eu ter me matado num gás e não me matei num gás, mano, eu fiz, mano, que vacilo, tropa, mas vamos que vamos, não importa, mano, que importa que vocês, quem tá assistindo até aqui, eu quero que vocês comentem, não, 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 é, estou, não, não comenta nada, não, esquece, esquece, eu tô pensando merda aqui, mas deixa quieto, bom, dá microcidei aqui, vou ficar telando eu mesmo, né, tropa, esse J7 é muito bom, velho, pra puxar capa, tipo assim, a tela dele é muito grande, né, como eu mostrei no começo do vídeo, é, a tela é, é, tipo, bem larga, tá ligado, é muito bom de puxar, não é igual o S8, que é bem fino, mano, já vou aqui ó puxa aquele capa aí puxou também tá aí tá bote a bote a dala isso é louco insanamente insano deixa aquele like são insano e rapaziada que você está gostando do vídeo o que vamos comprar que minha top sozinha é comprar aquele colete doizinho também e bom que vamos em mano olha está gravando tropa toda hora ele está olhando se está gravando porque mano esse celular j7 aqui ele não tem memória maneira eu tô com medo de um vídeo não gravar tá ligado acaba não gravando mas eu acho que está gravando sim mano tem certeza que está gravando sim velho deixa eu me suicidar aqui no outro celular é eu nem baixei o peco de esquema mas tudo bem desquieta é deixa eu tá me suicidando aqui aí bora que bora agora já posso até já vou puxar aquele capo se liga ó eita ai minha cabeça rapaz você é louco um chá puxou cmp 40 zinha movimentação tipo black ó já chegou ali puxou um capa também já puxou também eita insanamente insano só a bote aiada mano mas tá bom que importa que eu tô mostrando a jogabilidade aqui no no j7 né mano que quem sabe quem é antigo canal vai lembrar né que eu gravava nele eu fazia live nele tá ligado é no celular que eu gostava de jogar mano tá ligado mas infelizmente tive que trocar porque como eu faço vídeo né não faço mais live no youtube mas eu faço um vídeo e acaba que é dificultando um pouco porque sei lá não tem muita ram sei lá não tem tá ligado eita desgraça para que essa de graça aí muita desgraça uma notificação no meio do vídeo de graça bom já me suicida aqui como tá avançando é de vista gravando tá assim tá de bom bom já vi que tem um cara ali né no chão eita pô dá uma lagada que agora já finalizou beleza já tem outro caído aqui cara cara derrubou todo mundo mano aí você pode ver uma lagada agora tá vendo tem uma lagadinha mas mano nada que se bom rapaziada esse é o vídeo mano eu só queria mostrar pra vocês tipo é um vídeo bem simples eu entendo tá ligado que não um vídeo grande mas eu queria mostrar pra vocês como é que a jogabilidade no j7 tá mano que dá pra jogar assim eu tô gravando e mesmo assim tá dando para gravar entendeu e eu quero que vocês mano não desista do sonho de vocês mas é ser um jogador profissional seu mano não desiste tá ligado é e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo foi insano tamo junto tropinha valeu por tudo é nós em falou